Passo então ao deputado Domingos Dutra para que possa fazer uso da palavra durante o pequeno expediente. Vossa Excelência dispõe de um tempo de até cinco minutos. Senhora Presidenta, Deputada Érica, Senhores Deputados, Senhores Deputadas, servidores desta casa, aqueles e aquelas que estão nos gabinetes, todos os brasileiros que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Eu quero, nesta tribuna, parabenizar o povo brasileiro que continua nas ruas, gritando para acordar os políticos deste país e as autoridades brasileiras. Parabenizá-los pela conquista parcial da redução da passagem, do preço da passagem em várias cidades brasileiras. Eu já disse aqui, nesta tribuna, que estes movimentos, eles são movimentos declaratórios. Esses movimentos estão declarando que os partidos brasileiros não lhe representam. 85% do eleitor brasileiro não está em partido algum. Os partidos viraram propriedade de poucos. Esse movimento declaratório está dizendo que o movimento sindical brasileiro virou chapa branca, que já não luta. Está dizendo que o movimento estudantil também se afastou das lutas sociais, viraram chapa branca. Mas esse movimento também está dizendo que não dá procuração em branco para nenhum eleito. O fato de nós sermos eleitos, de vereadores serem eleitos, deputados estaduais e senadores, governadores, prefeitos e presidência da República, não pode receber uma procuração em branco para fazer o que bem entendem e, muitas das vezes, fazerem coisas contra o interesse popular. Eu tenho dito, deputada Erika, que eu nunca vi numa campanha eleitoral um candidato dizendo que, se for eleito, vai colocar o mandato à disposição do fazendeiro contra o trabalhador rural. Que, se for eleito, vai colocar o que bem entendendo e, se for eleito, vai colocar o mandato à defesa do setor industrial contra os operários. Todos, na campanha eleitoral, só falam em coisa boa para o pobre. É tudo de bom na campanha para o pobre. É tudo de bom para o negro, para o índio, para o cigano, para o estudante. E, quando assume o mandato, a grande maioria transforma esse mandato em instrumento de opressão dos pequenos e de proteção dos de sempre, dos grandes. Este movimento que está nas ruas está dizendo aqui para a Câmara Federal que não aceita a PEC 215, que é uma PEC que vai para destruir os indígenas, para destruir os quilombolas, para acabar a área de conservação, é uma PEC contra as reservas extrativistas, contra o quebrador de coco, o catador de buriti, o catador de jussara. Mas aqui teimam com essa PEC. É a PEC 38 que está no Senado com o mesmo objetivo. É outra emenda constitucional para permitir arrendamento de áreas indígenas. É a PEC 37 que a população está se manifestando contra. Portanto, o povo brasileiro não dá mais procuração em branco para que o eleito faça o que bem entende. Os prefeitos se elegeram prometendo o céu e a terra para os seus munícipes. E depois de seis meses de mandato, aumenta o preço da passagem para pagar aqueles que financiaram a campanha. Por isso o povo está nas ruas. A PEC 37, senhora presidenta, que é parte do movimento social que está nas ruas, está dizendo, não a PEC 37, pelo amor de Deus, com todo o respeito, que os delegados de polícia têm e merecem. Eles merecem ter um salário digno, merecem ter condições de trabalho dignas, merecem ter auxiliares, mas os delegados de polícia não dão conta nem de apurar os homicídios. Segundo o Ministério da Justiça, não passa de 5% os inquéritos abertos pela prática de homicídio. Se os delegados de polícia não dão conta de apurar o crime comum, como é que os delegados de polícia querem ter a primazia, o monopólio das investigações criminais? Como é que os delegados de polícia querem tirar o Ministério Público do processo de investigação? Como é que o país pode melhorar sem o COAF agindo, sem o CGU, sem o Tribunal de Conta? Mas essa casa, que levou oito anos para votar em segundo turno, a PEC do trabalho escravo, e que não bota na pauta a PEC do voto secreto, que é botar na pauta a PEC 37, para sufocar o Ministério Público. É uma vingança, porque eu só posso entender pelo fato de ter muitos deputados processados, ter muitos deputados amigos de prefeitos processados, porque, deputada Érica, não se justifica aprovar essa emenda constitucional. Aí foi preciso que essa multidão de gente colocasse nos seus cartazes, como aqui em Brasília, não a PEC 37, para de repente retirar essa emenda constitucional da pauta. Ou seja, parece que nós, a maioria dos políticos, se acostumou a só agir com a faca no pescoço. E é por isso que nós temos que aplaudir a população. E não tem esse negócio de dizer que o movimento não tem comando. Como é que não tem comando? É um comando diferente. Porque lá em São Paulo, 100 mil pessoas se dividiram em três grupos e se encontraram lá onde eles definiram. Como é que não tem comando? Como é que não tem pauta? Se o movimento está dizendo que queremos melhoria na mobilidade urbana, queremos o fim da corrupção, queremos segurança, queremos saúde e qualidade, queremos o fim da impunidade, como é que pode dizer que o movimento não tem proposta e não tem liderança? Tem comando, sim. É diferente do comando que nós nos acostumamos a ter, que é de uma liderança falando e todo mundo ouvir. Portanto, senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o Brasil que está nas ruas. Eu espero que todos entendam o que está ocorrendo. Que nós, em 2014, que quem fizer discurso de um jeito na campanha, que honre, mas que não vá para a rua prometer coisa boa para o pobre e depois se juntar os ricos, que em 2014 os candidatos a presidente, candidatos a governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, honrem a palavra que dizem na praça pública. E por fim, senhor presidente, eu espero que o presidente Henrique Eduardo Alves mande retirar essa PEC 37, mande tirar a PEC 215, mande tirar o Feliciano, enquanto o povo está nas ruas, gente ferida, gente querendo saúde, o Feliciano quer aprovar a cura gay. Aprovar a cura gay? E o que é pior, o Feliciano, que não existia aqui, está ameaçando a ministra Marieta Rosário, ameaçando o ministro Padilha, e ameaçando a presidenta Dilma, dizendo que se a presidência, a presidenta Dilma interferir, ele vai tomar providências. Aonde já chegou? A que ponto nós chegamos? O Brasil reclamando por coisas sérias e o presidente da Comissão de Direitos Humanos querendo curar a gay. Portanto, fica aqui os meus votos de felicitação ao movimento. Esperamos que o movimento seja pacífico, a maioria pacífica, e que esse movimento ajude a aprimorar a democracia, e democracia não apenas o direito de ir, democracia com direitos, o direito de ter educação, de ter saúde, de ter transporte de qualidade, de uma democracia que garanta a todos os brasileiros o direito de ser cidadão. Muito obrigado.